Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender a fazer este efeito aqui, ó. É um efeito 3D que dá um visual muito bacana para as suas fotos, você faz muito rápido, consegue fazer em Android e também em iPhone. Vamos lá! E o primeiro passo é se você ainda não tem esse aplicativo aqui, o CapCut, instalado no seu celular, você precisa baixar ele que ele é totalmente gratuito, ok? E para facilitar eu deixei o link direto aqui na descrição do vídeo. Concluindo a instalação, você vai abrir o aplicativo e seguir os passos que eu vou compartilhar a tela do meu celular aqui no vídeo com vocês. Após concluir a instalação, você vai abrir o seu aplicativo e já logo de cara vai aparecer ali novo projeto com um sinalzinho de mais. Você clica em cima dele, já vai aparecer aqui as opções. No caso, no meu aparelho, ele aparece ali vídeos, fotos e live fotos. Eu seleciono aqui no meio para escolher apenas fotos, que é onde o efeito funciona, apenas fotos. Lembrando também que a sua internet tem que estar ativa. Se sua internet estiver cancelada, não vai dar certo. Então, lembra aí de ativar. E para você também selecionar apenas uma foto, é só clicar em cima dela e adicionar. Como eu vou colocar mais de uma foto, então o que eu faço? Eu clico na bolinha aqui do lado, seleciono uma foto, vou selecionar esta daqui e também esta daqui. Selecionei as três fotos, a quantidade que eu quero e clico em adicionar, certo? Clicando em adicionar, já vai aparecer aqui as três. Eu só vou fazer um ajuste antes, aí vai uma questão de gosto. Eu vou dar uma esticada, eu clico em cima da foto e dou uma esticadinha aqui. Na terceira foto, a mesma coisa. Pronto, agora está ok. Então, para aplicar o efeito, clica em cima da foto e ali embaixo tem a opção estilo. Clica em estilo. No caso, eu vou usar o segundo, para mim aqui, que é zoom em 3D. Clica nele, dá um sinalzinho de certo ali e aguarde um pouquinho para ele poder fazer a renderização. Fazendo a renderização, é só dar um play e o seu efeito já está pronto. Eu vou selecionar nesta segunda foto, fazer o mesmo procedimento, clico em cima da foto, em estilo e o segundo aqui. Ele já fez a renderização rápida, vou aqui para a terceira e faço o mesmo procedimento. Clico em cima da foto, seleciono o efeito, ele já colocou. Tem alguns aparelhos que a renderização demora um pouquinho mais, mas é isso. Selecionou, dá um play e veja como ficou o seu trabalho. E olha só, um efeito bem bacana e diferente. Eu selecionei três tipos de foto, porque nesta primeira ela tem um fundo ali um pouco mais trabalhado, um pouco mais detalhado. E veja só que ele não corta, ele fica certinho. Na segunda foto a mesma coisa e nesta terceira ela já tem, não tem tanto espaço ali, já não tem tantos detalhes. Mas porém o efeito fica muito legal também, veja só. Ah, outra coisa. Ele aparece aqui, esse finalzinho, cap cut e tudo mais. Tem a opção também de você tirar caso queira. É só clicar em cima do efeito e ali embaixo, excluir. Agora o seu vídeo está pronto também e sem a propaganda do aplicativo. Muito bacana, né? Agora você consegue utilizar esse efeito aí de forma prática e rápida em suas publicações. E caso você queira aprender outras coisas, eu tenho uma consultoria voltada para a parte de audiovisual. Destravando o audiovisual juntamente com o marketing digital. Para isso eu vou deixar aqui embaixo também o meu e-mail de contato, meu link direto para o Instagram. É só me chamar e nós conversamos para que você venha aprender muitas outras coisas, ok? E se você gostou desse vídeo, é só clicar aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal que logo logo tem muitas outras coisas para vocês. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!